Olá, Tuber! Aqui é o Gabriel na área. Estamos aqui para mais um vídeo de Minicraft. Estamos aqui no meu mundo de Minicraft. No meu canal de Minicraft. Se inscreve e deixa o like. E se chegar a meta de 1000 inscritos, eu volto mandando um Aliver. Um Aliver muito foda. Um Aliver. Agora eu só vou mostrar. Eu vou aqui matar esse cara que ele está me devendo uma maconha. Que eu comprei dele. Nossa, querido meu mal. Eu vou te matar que você está me devendo uma maconha. Estão me devendo uma maconha, meu mal. Eu vou te matar com a minha bazuca. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou matar aqui. O cara está me devendo, mano. Eu vou matar esse cara. Ele está me devendo. Eu estou devendo ele, mano. Eu quero te matar ele. Ficou filé nesse vídeo, né, pessoal? Se bater a meta de 1000 likes, eu vou arco a Aliver do Free Fire. Que vai ser a maior foda do mundo. Deixa eu trocar a maconha aqui com ele. Está de boa. Estou com cinco pedras de maconha aqui. De boa. Agora vai ser foda trocar ele. Tá, pessoal. Eu vou te mostrar como que chega aqui. É fácil. Eu estava lá na minha Aliver, né, no Free Fire. Falei, ah, vou entrar na minha Aliver no Mini Quest. Que agora é online, né, pessoal? Daí é o de boa. Aqui de boa. Agora eu vou colocar uma mosquinha pra vocês. pessoal, agora eu vou cavar um túnel aqui pra chegar na minha antiga casa. Peraí que eu tô cavando um túnel pra chegar na puta que pariu. Peraí que eu tô cavando um túnel pra chegar na puta que pariu. Se na live do Piozinho agora, que parasse de ver a live do Piozinho e ver a minha. De boa, né, pessoal? Tá bugando. Meu Mini Quest tá bugando, mano. Mano. Meu Mini Quest tá bugando, mano. Meu Mini Quest tá bugando. Pessoal, vai acabar agora o vídeo porque... Porque acabou aqui. Porque acabou, porque o meu Mini Quest tá bugando, pessoal. Eu vou te mostrar e terminar de assistir aqui. Vou te mostrar, terminar de mostrar aqui. Agora... Vou terminar de te mostrar as coisas aqui, pessoal. De boa aqui, ó. Olha as casas dos Willard. É pequeno, ó. A casa dos Willard. Falou, pessoal! E se inscreve! E se inscreve!